Oi gente, tudo bem com vocês? Começando um vlog meio louco aqui, tô super atrasada, bom, agora acho que já vai dar 5 horas da tarde. Tô atrasada porque eu vou sair, meu esposo tá vindo buscar eu e o Matheus pra gente comprar nosso sofá. Gente do céu, ó, mudei pra essa casa em agosto e a gente tá agora no mês de abril, então a gente já tá esse tempo todinho sem sofá. E hoje nós vamos comprar nosso sofá, é que meu esposo tá trabalhando demais, gente, não tá tendo folga pra gente conseguir sair junto, sabe? Então, gente, eu vou me arrumar aqui bem rápido, bem assim, cagado mesmo, sabe? Só pra não sair essa cara aqui, ó, que eu tô, cara de ficar em casa, né? E assim, gente, eu não vou passar nada no rosto, acho que eu vou passar nada de stringente pra tirar a oleosidade pelo menos, né? Será que a cara oleosa ninguém merece. Gente, não repara bagunça em cima do guarda-roupa, porque guarda-roupa de pobre, vocês sabem como que é, né? É cheio de tranquilo em cima, não tem jeito. Então não repara aí não, tá? Ou se você reparar, tenta ignorar. Bom, eu tô passando aqui, gente, uma de stringente, nem mostrei, né? Mas também o vídeo não é de resenha, de maquiagem, né, gente? Ó, esse aqui da Avon, eu amo. É só pra tirar o óleo da cara, sabe? Gente, eu vou fazer uma maquiagenzinha bem simplesinha aqui, eu não vou passar base, eu vou passar corretivo. Não vai ser uma maquiagem, 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 tá? É só mesmo pra tirar essa cara aqui que eu tô, né? Essa cara horrível. Eu não sei onde tá minhas coisas, meu Deus, que bagunça que tá aqui, meu Deus do céu. Bom, gente, falando do sofá, é... Eu não sei bem qual vai ser o sofá que a gente vai comprar, tá? Meu esposo e eu, a gente vai junto lá dar uma olhada. Porque a gente tava interessado em um sofá retrátil e reclinável, entendeu? Só que assim, gente, aqui onde eu tô, nesse cômodo, é oficialmente a sala. Mas a gente tá usando como quarto, enquanto a gente não faz os quartos na parte de cima. E esse ano a gente já vai começar a mexer lá pra fazer os quartos, né? Então assim, a gente tem que pensar no sofá que vai ficar bom aqui, né? Na sala mesmo oficial. E nessa sala provisória, que vai ser a sala de jantar depois, vai ficar bem apertado. Esse que a gente vai comprar. Só que a gente vai comprar um menor pra ficar bom naquela sala, a gente vai ter que trocar depois pra cá e não dá, né, gente? A gente fica gastando dinheiro com móveis assim o tempo todo. Então a gente vai comprar um sofá, mesmo que fique apertado ali, na outra salinha provisória, a gente vai comprar mesmo assim. Porque o que importa é que depois na sala oficial ele fique bom, entendeu? E a gente quer um sofá meio grande, mas que seja um só, sabe? Retrate o reclinável. Porque é aqueles que é de braço, não é muito confortável pra gente que gosta de deitar, sabe? Em família, eu, meu filho, meu marido. Então a gente meio que vai escolher nesse estilo. Se a gente não encontrar, aí a gente vai ver, né, gente? O que tem lá disponível. A gente vai comprar na loja 100, que é a loja sim, gente. Que faz crediário, que é mais em conta, entendeu? Até mesmo se você tá em dúvida em loja 100 ou Casas Bahia, gente. Casas Bahia tem uns juros muito altos. Mesmo você dando uma entrada, sai muito caro os juros. Então assim, gente, eu vou me arrumar aqui. Você já sabe onde vai ser a loja, que a gente vai, vai ser na loja 100, tá? Então eu vou só me arrumar aqui. E se eu continuar falando, o vídeo vai demorar muito e eu não vou conseguir arrumar a cara, né, gente? Eu já arrumei o Matheus. Filho, vem cá pra mostrar. Mas já bagunçou tudo, cabelo, a mãe arrumou. Vem mostrar pro pessoal. Olha, gente, o Matheus já tá arrumado com a blusa do exército. Olha o papato novo do exército dele, que tem um olho, que bonito. Fala assim, eu tô muito bonito. Eu tô muito, muito bonito. Fala assim, deixa o like. Deixa o like. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Vai lá, meu amor. A mãe vai se arrumar, a mãe já tá terminando, tá? Terminando, nem comecei ainda. Gente, eu vou... Então eu vou me arrumar aqui e aí eu volto, tá bom? Não sei se vocês perceberam, mas eu tô com um alongamento de cílios aqui, ó. Um resto. Vocês podem ver que tá meio capenga. Esse lado aqui tem quase nada, esse lado aqui tem mais. Só que caiu dos lados. Tem mais no meio. Esse alongamento de cílios, gente, eu fiz pra festa do Matheus. Dia 28. No dia 28 de Março que eu fiz esse alongamento. A festa foi dia 30. E até agora esse alongamento tá aqui. Foi a vez que mais... A vez que mais durou, gente, o alongamento de cílio. E pior que assim, não tem como eu arrancar. Porque se eu arrancar, o meu cílio cai junto, né? Então, gente, eu tô esperando cair... Cair sozinho. Porque eu não tô muito afim de pagar pra tirar, entendeu? Porque você tem que pagar pra tirar, né? É a mesma coisa que colocar. Então, você tem que pagar pra mulher. E também eu tô sem tempo de ir lá, sabe, gente? Mas, então, eu vou ficar com ele até ele cair. Então, gente, eu vou terminar aqui, tá? De me arrumar. E aí, eu volto. Pra gente conversar mais. Aí, quando chegar na loja, eu vou mostrar pra vocês o que tem lá de sofá, né, gente? Se não tiver o que a gente quer, a gente vai ter que comprar algum outro, né? Que se adapte ao nosso gosto. E também que se adapte aqui na nossa casa. Mas, chega lá, a gente dá uma olhadinha, tá bom? Bom, gente, o cabelo eu não vou fazer nada, porque não dá tempo. E também, eu não tô passando chapim no meu cabelo, tipo, mais do que uma vez por semana. Só quando eu lavo que eu passo. Vou usar esse produtinho aqui. Tô mostrando por espelho. Vou usar esse produtinho aqui no meu cabelo, ó. Só pra dar uma finalizada. Nossa, gente, que negócio cheiroso. Será que passou da validade? Isso aqui eu fiz, gente, uma parceria com uma empresa no comecinho do meu canal. Gente, venceu! Foi um 18. Lascou. Ah, mas eu acho que não cai o cabelo. Não cai o cabelo, não. O importante é que ele abaixa os fris, né? E tá bom. Não vou fazer nada de chapinha, nada. Porque tá ótimo. Tá sujo. Passa chapinha no cabelo sujo. Vai ficar fritada, oleosidade, né, gente? Então é melhor deixar assim mesmo. Gente, eu nunca me arrumei tão rápido assim na minha vida. Porque meu marido, ele fala assim, ele me liga, ó. 5 horas eu esteja pronta. Aí eu fico enrolando, enrolando. E fui tirar a roupa do varal. Fui arrumar o Matheus. Porque o Matheus, eu arrumo ele rapidinho, né? Aí eu arrumo ele primeiro. E eu fico por último. Aí eu sempre esqueço alguma coisa, sabe? Então, gente, eu sempre me arrumo correndo. Porque eu não gosto de atrasar o marido. Porque coitado, né? Já vive na correria. Aí quando ele arruma um tempinho pra... A gente resolver as coisas, tem que resolver. Aí ele chega, eu tô aqui me arrumando ainda. Então, gente, ó. O cabelo tá pronto. Eu vou só colocar um brinco. E eu vou me vestir... Eita, eu já tô com um brinco na orelha. Ah, meu Deus. Eu tô com um brinco na orelha. Eu queria enfiar outro brinco na orelha. Só mesmo, né, filho? Tá bom, mas não é doida, né? Não é doida. Já é doida, normalmente. Aí na correria... Na correria, lascou. Gente, agora eu vou trocar esse mulamba que eu tô aqui, né? Esse mulamba que eu tô aqui, que eu gosto de ficar em casa com ele. E aí eu vou colocar uma roupa que eu não sei qual. Não vai ser... Tem que ser roupa simples, né, gente? Eu vou só colocar um sofá. É que depois eu acho que vou passar na casa da minha sobra um pouco. Eu não sei. Mas eu não sei se eu vou calça de moletom. Não sei se eu ponho calça jeans. Vou pensar. Deixa eu ver aqui. Já volto, tá? Gente, esse boné, eu mostrei ele no vídeo de comprinhas. O vídeo passado aí de comprinhas. Não sei se vocês já viram o vídeo. Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo aqui, mas... Eu acho que tá no ar já esse de comprinhas. Queria tanto ir com ele, gente. Mas, meu marido, eu acho que não vai gostar muito, não. Eu falei que era só pra tirar foto. Mas tô com vontade de ir com ele. Gente, olha o meu look. Acabei fazendo um se arruma comigo pra comprar um sofá. Meu Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Tô desuada. Mas, olha, arrumei. A cara ficou assim. E assim, gente, olha. Essa blusinha tem um Donald aqui. E essa calça que eu tô... Ai, gente, pena que eu não tenho um espelho pra mostrar pra vocês. Eu não tenho um espelho grande, sabe? Mas essa calça aqui, ó, é como se fosse um moletom. Ela tem uma lista aqui do lado. É da Malve. Gente, essa calça é muito, muito confortável. Gosto muito dela, ó. Tem um pingulicado aqui. E eu tô de tênis. Esse tênis aqui é um tênis muito confortável que o meu esposo me deu. Que dá Olímpicos. Esse aqui é o meu look para comprar um sofá, gente. Meu Deus. Os tênis pra isso, né? Então, quando eu chegar lá, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Beijo. Tchau. 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 Matheus tá encantado com os peixes. Gente, aqui tem várias opções de sofá, viu? Basta de opção. A gente tá sentando em todos aqui pra ver qual a gente vai levar. Aquele ali que a gente viu, que é bem lindão, ele não vai caber na minha casa. Então, infelizmente, não vai dar certo. Esse tem quanto de... Não, não dá. Esse aqui é legal também, gente, ó. A gente vai ver se vai levar esse ou se vai levar outro. Aquele da 6, acho que é bem maior aqui a parte da perna. Oi, gente. Cheguei em casa. É, como sempre, gente. Eu sou muito ruim pra fazer vlog, sério. É por isso que eu não gravo vlog pro canal, gente. Porque eu não sei fazer vlog, gente. Sério, eu nunca vi a pessoa pior pra fazer vlog que nem eu. Eu não consigo terminar os vídeos. Eu não consigo gravar onde eu vou. Eu falo que vou gravar, não consigo. Mas, enfim, gente. Fomos na loja. E a gente foi em cima da hora, porque meu esposo demorou um pouco pra chegar. Então, assim, a gente teve que ir muito rápido, porque a loja tava quase fechando. Aí começaram a anunciar, sabe, no microfone. Senhoras clientes, em poucos instantes encerraremos o nosso atendimento, sabe? Então, a gente tem que, tipo assim, pra escolher, deu tempo. Mas até fazer, tipo, sabe, o negócio... O carnê, né, de pobre, faz com carnê, né? Até fazer o carnê demora um pouco. Então, gente, ó. Estou com a nota. O sofá está comprado, gente. Glória a Deus. Tem uma mosca aqui, gente, que eu tô querendo pegar ela faz tempo, ó. Tô com a raquete aqui. Mas ela não tá posando aqui próximo de mim. Já corri a casa todinha com a raquete na mão e não consegui pegar essa mosca. Coloquei minha ring light aqui. Eu acho que ela vai começar a rodear aqui, né, por causa da luz. Vou ver se eu pego ela. Vou deixar a raquete aqui do lado. Tá vendo? Já mudou totalmente o assunto aqui do vlog do sofá. Já mudou pra matar a mosca. Gente, eu tô atrapalhada mesmo, tá? Quem me conhece pessoalmente sabe. Tava até falando com a minha cunhada hoje sobre isso. Estava acostumada com o meu jeito meio doido, né? Então, assim, quem não me conhece, né? Quem é de fora, assim, quem tá me vendo pela primeira vez, pode achar que sou meio doida. Mas eu sou do bem, tá, gente? Então, a gente voltando ao assunto. Mas, enfim, compramos o sofá. Tá comprado, graças a Deus. Demos uma entradinha pra não ficar muito caro, né, gente? As parcelas, né? Mas, gente, sério, tô muito, muito feliz de verdade. Eu tô um pouco cansada hoje porque eu fiz muita coisa. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Mas pra compartilhar com vocês esse momento, gente, que eu esperei tanto esse momento. A câmera tá um pouco balançando, gente, porque eu coloquei num tripé meio vagabundo aqui, sabe? Ele tá meio tremendo, tá na mesa. Então, vou tentar não mexer muito aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like pra mim, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Dois mil anos depois. Tchau. 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 Tchau.